Fala pessoal, eu sou Paulo Eduardo Psichensky e nós vamos continuar nossa saga de imunologia. Em 1798, a primeira vacinação contra a varíola foi relatada por Edward Jenner. As primeiras referências anticorpos vieram em 1890, cerca de 100 anos após, quando Emil Von Beren e Shibasabura Kitassato relataram a melhora de animais que tinham difteria e estavam sendo tratados com o soro de animais que tiveram difteria. Então vamos lá, vamos conversar de anticorpos. E esse é o roteiro que nós vamos seguir. As moléculas do anticorpo, as classes, sorologia, só lembrar o que é a reação cruzada e conversar um pouquinho mais sobre os mecanismos de ação dos anticorpos. Anticorpo é sinônimo de imunoglobulina. Anticorpos são glicoproteínas globulares plasmáticas circulantes em resposta à exposição ao antígeno. Elas fazem parte da nossa resposta imune adaptativa, um oral. Os anticorpos são sintetizados, como nós já vimos, por plasmócitos. E existem duas formas. Os anticorpos ligados à membrana de superfície dos linfócitos B. Então nós temos um linfócito B. E os receptores de membrana, os receptores de superfície desses linfócitos B, são imunoglobulinas primordialmente da classe M e da classe D de dado. Mas os anticorpos também existem secretados. Quer dizer, um plasmócito que produz diferentes tipos. Cada plasmócito produz uma classe de anticorpos que vão para o plasma, secreções bucosas, fluido intersticial dos tecidos. Existem alguns termos que vocês vão ouvir falar muito, a valência do anticorpo. Corresponde a sítio de ligação ou paratopo do anticorpo. Região do anticorpo que se liga ao epítopo determinante antigênico do antígeno. Então cada anticorpo possui pelo menos dois sítios idênticos de ligação. Que é a valência do anticorpo, que se ligam aos epítopos determinantes antigênicos dos antígenos. Veja bem aqui. Aqui nós temos uma bactéria. Um antígeno. Esse antígeno tem vários epítopos ou determinantes antigênicos. Imaginem que você, você é um antígeno. A sua mão pode ser um epítopo, o seu pé pode ser um epítopo, o seu ombro pode ser um epítopo. Ou seja, um antígeno tem vários possíveis epítopos, ou seja, regiões específicas que se ligam aos anticorpos. Então nós temos aqui um epítopo redondo, um epítopo quadrado e um epítopo triangular. No nosso exemplo aqui, o nosso anticorpo tem um sítio de ligação específico, só vai se ligar para este epítopo triangular. Perceba então que o antígeno pode ter vários anticorpos específicos que atuam sobre ele. Porque o anticorpo não vai atuar sobre o antígeno, ele vai atuar, ele vai se ligar num epítopo do antígeno. Então este anticorpo só vai se ligar neste epítopo. E a ligação ocorre entre o sítio de ligação ou paratopo, que é essa chanfradura triangular aqui, no epítopo ou determinante antigênico do antígeno. Normalmente, nós representamos os anticorpos como um Y, normalmente os anticorpos são bivalentes, ou seja, eles têm dois sítios de ligação. A maioria dos anticorpos humanos tem dois sítios de ligação. E essa estrutura molecular mais simples, bivalente, é essa estrutura que dá seu nome de monômero. Então isto aqui é um monômero. A estrutura molecular mais simples de um anticorpo, que tem dois sítios de ligação. Nós temos também o IGM, que ela é um pentâmero. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco monômeros. Então é um pentâmero. Tem dez... Ela não é bivalente, ela é decavalente. Tem dez sítios de ligação. Então nós temos aqui a representação clássica de um anticorpo. E aqui nessa região, os sítios de ligação. Ele é normalmente bivalente. Essa composição aqui é dada o nome de monômero. E o monômero, ele é formado então por quatro cadeias polipeptídicas. Uma, duas, três, quatro. Elas são ligadas por essas pontes de sulfeto, forças covalentes. Nós temos aqui, ó. As cadeias chamadas leves. Essa cadeia é igual a essa. E as cadeias que tem um peso molecular maior, que são as cadeias pesadas. Essas daqui. Esta região do nosso anticorpo, que corresponde a aste, o tronco do Y, essa região aqui do Y, ela é denominada região ou fragmento FC. Fragment Crystallizable. Assim denominada, porque quando a estrutura do anticorpo estava sendo identificada pela primeira vez, havia um fragmento que se cristalizava ao ser estocado no frio. As regiões FC de diversas imunoglobulinas reagem com receptores específicos localizadas na superfície de vários tipos de celulares ou proteínas. Já essa região superior, os braços do nosso Y, correspondem aos fragmentos ou regiões FAB. Fragment Antigen Binding, ou seja, as regiões que se ligam ao antígeno. Região FAB e região FC. Macete. FC tem C, se liga na célula ou complemento. FAB tem A, se liga no antígeno. Em azul, nós temos as regiões ou porções variáveis. Em purple, em roxo, nós temos as regiões ou porções constantes, ou seja, toda imunoglobulina A tem a região constante igual, varia a porção em azul. Toda imunoglobulina G tem a porção constante igualzinha, varia a porção variável. Então, nas terminações do FAB, os braços do Y, existe a região variável, pois de acordo com as sequências de aminoácidos, a estrutura tridimensional dessas regiões varia. Devido a essas modificações nas regiões variáveis do fragmento FAB, é que existem as diferentes especificidades dos anticorpos para os diferentes antígenos. Sítio de ligação com o epítopo. Cada clone produz um único anticorpo específico para um antígeno. A região constante, aqui em roxo, essa porção aqui se chama domínio constante da cadeia pesada, também conhecida como região C da cadeia pesada. Importantíssimo, porque são essas regiões C das cadeias pesadas que medeiam as funções efetoras. O que eu quero dizer com isso? Esta região aqui, essa região aqui corresponde ao fragmento Fc, e tudo isso aqui se chama região C. Então, esta região aqui vai se ligar nas células. C se ligou em uma célula fagocítica, um neutrófilo, vai fagocitar. C se ligar em um complemento, vai exercer a função do complemento. C se ligar em um eusinófilo, vai degranular. Esta região, a região C, se liga nas células. Como eu já tinha dito para vocês, situando as regiões variáveis, aqui em azul, que estão nos fragmentos FAB, todo o restante da molécula do anticorpo é constante para uma classe particular de GG. Então, esta região aqui é que vai denominar os diferentes tipos ou classes de imunoglobulinas. A, M, G, D, todos os diferentes tipos e classes de imunoglobulinas. Esta é uma foto de um artigo em que eu queria demonstrar para vocês não todos os fatores de virulência do streptococcus piógenis, mas um em particular, que é a relação da virulência com os anticorpos. Então, o streptococcus piógenis pode quebrar, degradar o anticorpo, mas através da sua proteína M, ele pode, veja só como ele é esperto esse cara. Não é exclusividade dele, não, o Staphylococcus auros também faz isso, mas o antígeno, o streptococcus piógenis, no nosso caso, ele pode ligar-se à fração FC. Lembra que eu falei que quem se liga ao antígeno é o FAB? O FC se liga à célula, fazendo então com que o sistema imune tenha a sua ação. Se o nosso antígeno se liga à porção FC, ele bloqueia então essa porção FC, e esse anticorpo existe, está ali, mas perde a sua função. Nós já vamos ver aqui, o anticorpo tem várias funções. Então, esse é um fator de virulência, repito, não é exclusividade dos streptococcus piógenis da sua proteína M, mas também de outras bactérias como Staphylococcus auros, certo? Já, essa região superior, os braços do nosso Y, correspondem aos fragmentos ou regiões FAB, Fragment Antigen Binding, ou seja, as regiões que se ligam ao antígeno. Região FAB, região FC. Macete. FC tem C, se liga na célula, ou complemento. FAB tem A, se liga no antígeno. Em azul, nós temos as regiões ou porções variáveis. Em purple, em roxo, nós temos as regiões ou porções constantes, ou seja, toda a imunoglobulina A tem a região constante igual, varia a porção em azul. Toda a imunoglobulina G tem a porção constante igualzinha, varia a porção variável. Então, nas terminações do FAB, os braços do Y, existe a região variável, pois, de acordo com as sequências de aminoácidos, a estrutura tridimensional dessas regiões varia. Devido a essas modificações nas regiões variáveis do fragmento FAB, é que existem as diferentes especificidades dos anticorpos para os diferentes antígenos. Sítio de ligação com o epítopo. Cada clone produz um único anticorpo específico para um antígeno. A região constante, aqui em roxo, essa porção aqui se chama domínio constante da cadeia pesada, também conhecida como região C da cadeia pesada. Isso daqui, importantíssimo, porque são essas regiões C das cadeias pesadas que medeiam as funções efetoras. O que eu quero dizer com isso? Esta região aqui, o que corresponde? Essa região aqui corresponde ao fragmento FC, e tudo isso aqui se chama região C. Então, esta região aqui vai se ligar nas células. Se se ligou em uma célula fagocítica, um neutrófilo vai fagocitar. Se se ligar em um complemento, vai exercer a função do complemento. Se se ligar em um eusinófilo, vai degranular. Esta região, a região C, se liga nas células. E situando as regiões variáveis nos fragmentos FAB, todo o restante da molécula do anticorpo é constante para uma classe particular de monoglobulina. Como eu já falei para vocês, monoglobulina A, tudo isso aqui é igualzinho. É diferente da G, onde na G toda essa região roxa é igualzinho. Eu coloquei essa figura num artigo, que ela demonstra o seguinte. Aqui fala dos fatores de virulência do streptococcus piogensis. Mas em específico, eu quero mostrar para vocês aqui os anticorpos. Então, o streptococcus piogensis, no nosso exemplo, ele tem vários fatores de virulência, mas os relacionados com o anticorpo, ele pode levar a quebra do anticorpo, mas ele pode se ligar, o antígeno, ele pode se ligar no fragmento FC do antígeno. Ligando o seu fragmento FC, ele faz como uma rolha, ele impede que o anticorpo exerça a sua função, se ligue à porção FC, onde ela tem que se ligar, que é na célula, ou no fator complemento. Então, desta forma, nesse exemplo aqui do streptococcus piogensis, você, fechando esse receptor, essa ligação com o receptor da célula, vai fazer com que esse anticorpo não tenha ação dele, que no caso aqui é uma opcionização. Isso não é um privilégio do streptococcus piogensis, várias bactérias, como o estafilococcus auros, também fazem isso. Então, a proteína M do streptococcus piogensis tem essa capacidade de se ligar à fração FC do nosso anticorpo, impedindo, então, que ele exerça a sua função, neste caso, uma opcionização. Em relação às classes dos anticorpos, existem cinco tipos de classes, ou cinco tipos, classes ou isotipos. Ou seja, de acordo com as regiões C, existem cinco classes de anticorpos. A classe G, que existe um subtipo 1, 2, 3, 4, A classe A, com subtipo 1 e 2, A classe M, E e D. Lembrar da palavra em inglês, jogo, que é game, e mais o D. Essas são as classes de anticorpos. Beleza? E por que existem classes diferentes? Veja, você vai precisar de funções diferentes. E daí você tem os diferentes tipos de anticorpos, que têm suas funções específicas, como nós já vamos ver daqui a pouquinho. Então, são monômeros, são anticorpos monoméricos. A classe IgG. A classe IgA, a porção que está no sangue, porque a porção funcional dela, chamada IgA secretora, que estão nas mucosas, é dimérica. Dimérica. A IgM, ela é pentamérica. Cinco monômeros, ligados pela cadeia J. A IgM, que está sobre o linfócito B, ou seja, que é um receptor do linfócito B, ela é monomérica. Então, monomérica IgM, a que está sobre o linfócito B. A IgE e a IgD também são monoméricas. Então, o maceto, todo mundo é monomérico, exceto a IgM circulante, que é pentamérica, e a IgA secretora, que é dimérica. Beleza, pessoal? Vamos, então? Eu fiz essa tabela, e eu sempre acho que é mais fácil de estudar comparativamente através de tabela, onde eu coloquei aqui as características da IgM, da IgA, desculpa, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Game de IgG. 75 a 80% das imunoglobulinas céricas. Ela é, sem dúvida, a imunoglobulina mais abundante no sangue. Céricas. Céricas. Principal imunoglobulina da resposta imune adquirida devido às suas funções. Ela é polivalente. Uma meia-vida de 23 dias. Localizada no sangue, linfa e intestino. Fixa, complemento. Ela tem como funções intensificar a fagocitose, a opcionização, nós já vamos ver o que é isso. Neutraliza toxinas, neutraliza vírus. Ela tem uma capacidade importante de citotoxicidade. Atravessa as paredes dos vasos sanguíneos. Em locais de inflamação, esses anticorpos, eles atravessam as paredes dos vasos e penetram no fluido tessidual. Atravessa a placenta. É a única, sempre que a gente fala único, presta atenção, é a única imunoglobulina que atravessa a barreira placentária passando para o sangue fetal. Desta forma, a imunoglobulina G materna contribui para a defesa imunitária dos recém-nascidos nos primeiros meses de vida. Protege o feto e o recém-nascido. E nós já vimos, já conversamos, quando falamos de imunidade humoral, que elas são importantíssimas nessas respostas imunes secundárias. I.G.A. Dividida em dois tipos. I.G.A. sérica, ou seja, que está no soro, no plasma, é a forma monomérica circulante, circula pelo sangue, por isso, sérica, que corresponde a 13% das imunoglobulinas séricas. E ela é secretada, basicamente, da medula óssea. E a imunoglobulina secretora, forma dimérica, dimérica, que é muito efetiva nas mucosas. Produzida, nessa forma dimérica, pelos plasmócitos localizados nas membranas mucosas. E olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. É a imunoglobulina mais comum. Mas Paulo, você não falou que a mais comum era I.G.G.? Não, eu falei que no sangue, no soro, a mais comum é I.G.G. Agora, no corpo, no nosso corpinho, a imunoglobulina A é, sem dúvida alguma, a mais comum. A imunoglobulina secretora. Veja, se você pensasse, um homem adulto, saudável, com 70 kg, ele produz cerca de 2 a 3 gramas de anticorpo por dia. quase 2 terços desses 2 a 3 gramas corresponde à imunoglobulina A. Se você levar em consideração isso que eu falei, imunoglobulina A é a imunoglobulina mais abundante no corpo. ela tem uma meia-vida plasmática, a meia-vida é o tempo médio antes que o número de moléculas dentro de corpo seja reduzido à metade. Então, ela tem uma meia-vida plasmática de 6 dias. presente nas secreções gastrointestinais. Saliva, muco, secreção intestinal, também lágrimas, secreção respiratória, secreção nasal, o muco nasal, paranasal, respiratório, secreção brônquica, na região de secreção urogenital da próstata, do líquido vaginal, no leite materno, sangue linfa. Não fixa complemento. importantíssima na imunidade mucosa. A principal função da IGA secretora é impedir a fixação na célula de patógenos microbianos. E ela, a presença de IGA no leite materno, sobretudo no colostro, provavelmente auxilia muito na proteção dos recém-nascidos contra infecções gastrointestinais. IGM IGM 6% das imunoglobulinas séricas. O grande tamanho da molécula impede que se desloque livremente, como é feito pela IgG. de modo que o anticorpo IGM geralmente permanece nos vasos sanguíneos sem penetrar os tecidos ao seu redor. uma meia-vida plasmática sérica de 5 dias. Forma pentamérica está no sangue, na linfa. A forma monomérica sobre os linfócitos B de bola. É um receptor dentígeno. fixa fortemente o complemento. Ativa complemento com isso lisa os micro-organismos. Ela é a verdadeira aglutinadora de micro-organismos como nós já vamos ver nos mecanismos de ação. ela permite uma grande aglutinação dos micro-organismos. Não atravessa paredes dos vasos sanguíneos. Já falamos. Importantíssima na resposta imune primária. predominando no início da resposta imune. E a forma monomérica está sobre os linfócitos B. Já vamos orientar vocês aqui. Uma sete. Os que fixam o complemento é IgG e IgM. Os demais vocês vão ver que não fixam o complemento. E em relação a IgA isso é um fator importante porque se a IgA no caso aqui é IgA se ela não fixa o complemento ela pode atuar contra os micro-organismos sem desencadear ali na mucosa a cascata do processo inflamatório que poderia danificar as superfícies epiteliais. Então quem fixa o complemento é IgG e IgM fixa muito o complemento ativa bastante o sistema complemento. IgE 0,02% das IgEs séricas. Veja imediatamente após a secreção pelos plasmócitos da nossa IgE as moléculas de IgE elas prendem-se aos receptores de mastócitos de basófilos e praticamente desaparecem do plasma. Ou seja elas têm uma grande afinidade pelos receptores localizados nas membranas de mastócitos e basófilos. É por isso que elas praticamente não existem em normalmente no soro no plasma. Elas têm uma meia-vida sérica de dois dias. Localização principalmente ligada às membranas de mastócitos e basófilos. Também de osinófilos. Vocês lembram que os osinófilos possuem receptores tanto para complemento para IgE para IgA para IgG. como eu já tinha falado para vocês as únicas que fixam ou seja que ativam complemento é IgG e IgM as demais não. A IgE tem uma forte relação com alergia e verminose. Se você dosar a sua IgE ela comumente vem aumentada na alergia e na verminose. Então ela tem uma forte relação que ela tem com parasitos intestinais e com respostas alérgicas. Então a concentração de IgE ela é mais alta em algumas reações alérgicas e infecções parasitárias o que pode ser útil do ponto de vista diagnóstico. IgD 0,02% das IgE séricas. A estrutura muito semelhante a nossa IgG. Tem uma meia-vida sérica de 3 dias. localização é um receptor de antígeno que fica na superfície dos linfócitos B. Então superfície dos linfócitos B. Pode ocorrer no sangue e na linfa. Não ativa, não fixa complemento. A IgD sérica não tem uma função exatamente muito bem definida. Além dela ser um receptor dentígeno. Sabidamente um receptor dentígeno. pois bem vocês vão ouvir muito esse termo sorologia. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. IgG e IgM são anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com algum tipo de invasor. IgM produzida na fase aguda da infecção ou seja na infecção primária ou na fase inicial de uma infecção secundária. IgG também surge na fase aguda da infecção primária. Mas ela é responsável primordialmente a principal imunoglobulina da resposta imune na infecção secundária. como nós lembramos lá do antígeno proteico que ativa o linfócito T que produz citocinas você tendo as citocinas do linfócito T você vai ter a mudança de classe você vai ter a maturação da afinidade e o linfócito B de memória. Então é a imunoglobulina G que permite você ter a imunidade prolongada. Quando você fala da sorologia você tem que sempre pensar IgG quando você vê uma doença você perde a sorologia e vê um IgM positivo ela é um fator que fala a favor de uma provável infecção aguda. Já uma IgG cérica elevada é um fator que fala a favor de uma provável imunidade contra o partógeno ou porque você teve a doença ou porque você foi vacinado. Certo? Então eu fiz esse gráfico aqui para vocês olha só vamos lá que compara IgM e IgG exposição inicial certo? Nós vemos aqui que geralmente a IgG é a primeira imunoglobulina que surge em níveis mais altos a IgM e IgM em vermelho e em azul a IgG vai aumentando ela acaba tendo um pico maior mas perceba que a IgG ela tende a não diminuir 100% ela mantém um certo nível e aí entra aquilo que nós já conversamos na última conversa dos plasmócitos de vida longa se alguém tiver alguma dúvida volte lá então vamos lá IgM aparece primeiro em resposta à exposição inicial IgG vem em seguida e proporciona imunidade a longo prazo certo? numa exposição secundária você aumenta a IgM mas a IgG aumenta muito mais então a resposta imunosecundária ela é quantitativamente diferente e nós lembramos que ela é qualitativamente diferente também porque vai havendo a maturação de afinidade a exposição secundária ao mesmo antígeno estimula células de memória formadas na época da exposição inicial a produzirem rapidamente uma grande quantidade de anticorpos IgG os anticorpos produzidos em resposta a exposição secundária são na sua imensa maioria IgG certo? vamos pegar o exemplo da minha esposa de novo os mesmos exames laboratoriais que nós conversamos quando falamos da resposta imunimoral mas agora vamos ter um foco um pouco diferente então esses exames como eu falei pra vocês ela fez em 2015 que foi na rotina pré-natal dela quando ela estava grávida do nosso filho Pedrinho rotina toda gestante tem que fazer no seu pré-natal vários exames entre eles esses daqui então vamos ver aqui ela foi solicitada o citomegalovírus IgM IgG foi solicitado toxoplasmose IgM IgG já vou interpretar pra vocês o que está escrito aqui aqui está escrito que o citomegalovírus a IgM deu não reagente negativa e a IgG deu reagente se você olhar o valor de referência positivo na toxoplasmose a IgM deu negativa e a IgG deu negativa você vai ver esse valor compara com a referência você vai ver se é reagente ou não reagente é assim que funciona então interpretando pra vocês deu isso mas eu pergunto pra vocês seres humanos o que que isso significa então eu fiz uma tabelinha aqui há exceções claro que há mas vamos tentar entender a regra depois as exceções a gente vai ver com o tempo toxo IgM negativo IgG negativo se os dois são negativos olha quando IgG é negativo não reagente IgM negativo não reagente no caso aqui a minha esposa nunca entrou em contato com a toxoplasmose nunca teve doença ela é suscetível a doença porque ela nunca teve contato negativo negativo no nosso exemplo é toxoplasmose se você for IgG positivo IgM negativo que é exatamente o que minha esposa teve aqui com o citomeglovírus o IgM deu negativo e o IgG deu positivo o que que isso significa? significa que provavelmente quando for dosado o sangue dela ela estava aqui aqui opa qual a conclusão que a gente teve a conclusão que a gente tem é o seguinte ela já foi exposta ao citomeglovírus ela já foi exposta então a pessoa para ser exposta ou foi exposta porque fez uma vacina no caso aqui não existe vacina para o citomeglovírus ou porque ela foi infectada podendo ter a manifestação de doença ou não então quando o IgM negativo IgG positivo provavelmente está bem aqui ela teve a infecção podendo ou não ter a doença manifesta ou foi vacinada no caso do citomegalovírus não existe vacina então ela teve contato com o vírus citomegalovírus outras situações IgG negativo IgM positivo isso fala a favor de uma curva nessa região aqui então isso fala muito uma sugestão de uma infecção aguda aqui IgG positivo IgM positivo fala a favor de uma infecção recente seja primária seja secundária isso é sorologia então quando você está vendo um paciente você está fazendo o seu exame físico sua avaliação clínica e você em determinados momentos você precisa de exames complementares veja eu sempre digo o mais importante na avaliação do paciente é escutar o paciente e examinar o paciente anamnese e exame físico isso é o mais importante é com anamnese e exame físico que você já vai ter o seu raciocínio clínico o que está acontecendo então eu sempre digo que médico tem que escutar e tem que encostar no paciente encostar no paciente os exames complementares são complementares quando você precisa de ajuda aí as sorologias são exames muito úteis nessa ação complementar é um único slide aqui de reação cruzada que é um termo que vocês vão ouvir vocês vão ouvir bastante tal deu reação cruzada o que isso significa então as reações antígeno anticorpo elas têm uma altíssima especificidade nós já vimos que o epítopo se liga no sítio de ligação e é só aqui aquele sítio de ligação ele só vai ligar naquele epítopo verdade? é nós vamos ver que não é sempre assim também em alguns casos pode apresentar a reação cruzada através da ligação do anticorpo a uma estrutura semelhante mas de um antígeno diferente ou seja um sítio de ligação se liga pode se ligar em mais de um epítopo isso é uma reação cruzada exemplo anticorpos monoclonais anticorpos contra a lisozima do ovo da galinha eles podem ter estruturas muito semelhantes pode se ligar a lisozima do ovo do pato porque essas lisozimas são muito semelhantes então esse anticorpo ele fica confuso e ele pode se ligar a lisozima do ovo da galinha e pode se ligar a lisozima do ovo do pato porque a estrutura dessas lisozimas são muito muito semelhantes isso se chama reação cruzada quando um anticorpo ele pode se ligar a dois epítopos de antígenos diferentes nós vamos ver muito tal doença pode dar reação cruzada é isso que acontece em relação aos mecanismos de ação dos anticorpos os anticorpos atuam fora das células os anticorpos atuam fora da célula extracelular a maioria dos anticorpos são encontrados no sangue onde eles correspondem a cerca de 20% das proteínas plasmáticas em uma pessoa saudável é muita coisa na maioria dos casos os anticorpos inicialmente se ligam ao antígeno formando um complexo antígeno-anticorpo também conhecido como imunocomplexo ou seja essa palavrinha é bom vocês guardarem imunocomplexo corresponde ao complexo a ligação do antígeno com o seu anticorpo então o antígeno pode se ligar no anticorpo a essa estrutura dá-se o nome de imunocomplexo um antígeno ligado ao anticorpo devido ao fato dos anticorpos não serem tóxicos eles não podem destruir o antígeno então quando nós falamos de mecanismo de ação dos anticorpos a gente chega à conclusão que o anticorpo ele vai se ligar o anticorpo se liga no antígeno ele o anticorpo o anticorpo em si ele não faz nada ele ele não explode não fagocita ele não não degranula não mas sim ele tem várias formas de atuar mas não é destruindo ele diretamente o antígeno o papel primário dos anticorpos é sim auxiliar o sistema imune células fagocitárias complementos a estes sim reagir contra antígenos específicos o que difere os anticorpos os isotipos e os subtipos são as suas regiões C assim onde estas regiões C se ligam descreve quais funções efetoras os anticorpos realizarão isso aqui eu grifei em azul e para sua atuação o anticorpo necessita ligar-se ao antígeno isto assegura que os anticorpos ativem diversos mecanismos efetores somente quando é preciso ou seja quando os anticorpos encontram-se e se ligam especificamente aos antígenos somente nesse momento é que eles vão exercer sua função os anticorpos que circulam sem estar ligados ao antígeno não tem mecanismo de ação não ativam o nosso sistema não auxiliam não ativam o nosso sistema imune então nós temos sete formas de atuação dos anticorpos então os mecanismos de ação dos anticorpos a aglutinação a neutralização a opcionização as formas de citoxidade que é a ADCC e a citoxidade em homínquos ativação do sistema complemento pela via clássica e a grande função do anticorpo que é a ativação dos linfócitos B aglutinação os anticorpos induzem a agregação dos antígenos ou seja reduzem o número de unidades infecciosas desta forma facilitam o reconhecimento e a destruição dos antígenos pelo sistema imune através da fagocitose IgM é muito eficaz nesse quesito como nós já vamos ver agora então imaginem nós temos aqui imunoglobulinas G imunoglobulinas G os antígenos chegam e eles vão então se aglutinando eles vão então sendo amarrados pelas imunoglobulinas eles vão sendo amarrados aglutinados agora percebam isso é uma IgG o que a IgM faz como ela tem ela tem 10 sítios de ligação olha o que ela faz vamos ver duas moléculas de IgM aglutinam muito mais antígenos do que 5 moléculas de IgG dessa forma aglutinando todos os antígenos numa única região isso facilita com que o sistema imune fagocite esses antígenos então isso ajuda muito a fagocitose uma outra forma de mecanismo de ação dos anticorpos é a neutralização anticorpos IgG inativam os micróbios através do bloqueio bloqueio é uma barreira mecânica barreira mecânica o bloqueio de sua adesão às células hospedeiras também neutralizam toxinas dessa forma então essa atuação de neutralização é uma atuação tanto neutralizando o antígeno quanto neutralizando a toxina tanto neutralizando a bactéria o vírus quanto neutralizando toxinas que elas podem produzir é uma barreira mecânica vamos lá então a nossa tradicional até aqui de todas nossas conversas nosso tradicional tecido com vaso sanguíneo tecido nervoso uns mastócitos macróficos aqui o nosso epitélio a célula bacteriana um antígeno bacteriano nosso exemplo se não encontrar nenhuma 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 forma que evite elas vão tranquilamente se aderir às células hospedeira vão se fixar e vão iniciar o processo de aumento de número de bactérias agora se você tiver anticorpos circulantes a situação é um pouco diferente esses anticorpos podem se ligar às bactérias aqui eu coloquei que quem se liga nas bactérias no antígeno é a porção FAB quem se liga nas células ou no complemento é a porção FC lembram mas a neutralização não é isso aqui não neutralização é isso aqui quando a bactéria para olha para a célula hospedeira e quando ela pensa em aderir à célula hospedeira vem vários imunoglobulinas e cercam esse antígeno isso é neutralização dessa forma o nosso antígeno ele não consegue é uma barreira mecânica não consegue se aderir às células hospedeira a isto a este mecanismo de ação dos anticorpos dá seu nome de neutralização isso aqui pode ser uma bactéria como pode ser uma toxina uma toxina e aqui nós vemos várias vacinas imunidade humoral induzida por vacinas elas atuam pela neutralização então a polio oral ela neutraliza o vírus ou seja o anticorpo fica ao redor do vírus tétano de difteria neutraliza as toxinas os anticorpos quando a toxina entra no corpo ficam ao redor das toxinas hepatite A e B neutraliza o vírus os anticorpos ficam ao redor do vírus impedindo que o vírus entre na célula não tem o contato uma barreira mecânica aqui nós temos outras vacinas nesse caso aqui é pela opcionização e foi gostosa como nós vamos ver a seguir e não pela neutralização falando em opcionização esse é o terceiro mecanismo de ação dos anticorpos lembre então FAB se liga no antígeno FC se liga na célula e lembre que imunocomplexo é esse complexo antígeno anticorpo complexo antígeno anticorpo a estrutura formada pela ligação do antígeno ao anticorpo isso é o imunocomplexo tá fechou então nós temos aqui o nosso imunocomplexo se formando um anticorpo ligado nos antígenos isso é imunocomplexo então o receptor FC é o receptor presente em uma célula imune que é específico para se ligar na fração FC do anticorpo ou seja as células imunes um neutrófilo um mastócito eles tem receptores FC receptores que vão se ligar à fração FC do nosso anticorpo receptor FC é o receptor presente em uma célula imune que é específico para se ligar na fração FC do anticorpo os passos para a destruição do patógeno mediado pelo imunocomplexo complexo antígeno anticorpo requerem que as regiões FC do complexo antígeno anticorpo sejam ligadas a receptores FC de uma célula imune pois bem dependendo do tipo de célula imune onde a fração FC do anticorpo se ligará ter se há o tipo de destruição do patógeno dependendo do tipo de célula imune onde a fração FC dos anticorpos se ligará ter se há o tipo de destruição do patógeno vamos lá na opcionização este imunocomplexo propicia uma maior afinidade pelos receptores da fração FC de fagócitos o próprio Junqueira fala exatamente isso aqui os neutrófilos e macrófagos fagócitos tem receptores para a região FC do complexo antígeno IgG e desta maneira a IgG prende o complexo antígeno anticorpo a superfície dessas células então nós temos um imunocomplexo aqui um anticorpo ligado ao antígeno na opcionização este imunocomplexo ele tem uma maior afinidade pelos receptores que estão em fagócitos neutrófilos e macrófagos opcionização ela vem na palavra grega e significa condimento tempero molho opcionizar significa tornar o antígeno mais apetitoso atraente então opcionização a palavra opcionização corresponde a facilitar a visibilização para que os fagócitos façam a sua ação opcionização é uma sinalização você chama os fagócitos ali naquela região o fagócito ou macrófago neutrófilo chega e quando ele chega ele se liga sempre a célula se liga na porção FC a partir do momento que o macrófago chega que o fagócito chega ele vai fazer o que ele sempre vai fazer fagocitose fagocitose então opcionização é uma sinalização para os fagócitos então se as bactérias são encapsuladas por exemplo a cápsula esconde a bactéria e as opcioninas devem recobrir a cápsula para que a bactéria seja identificada e fagocitada então opcionização auxilia a ação dos fagócitos a citotoxicidade é a mesma coisa só que é diferente é a mesma coisa você tem um imunocomplexo você tem um imunocomplexo só que os receptores FC que vão se ligar aqui não são receptores FC de fagócitos mas são receptores FC de células que podem degranular que tem grânulos linfócitos NK mastócitos basófilos e eosinófilos a esse tipo de citotoxicidade dá-se o nome de ADCC Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity Cytotoxicidade celular mediada por anticorpos ADCC assemelha-se a opcionização no fato de que o organismo alvo é revestido por anticorpo quer dizer o antígeno se liga o anticorpo imunocomplexo entretanto a célula alvo é destruída pelas células do sistema imune que permanecem externas ou seja esse receptor do IgG não vai se ligar no caso da citotoxicidade ADCC a fagócitos mas vai se ligar às células que degranulam se os receptores FC estiverem em nifócitos natural killer basófilos eosinófilos e mastócitos a ligação do anticorpo IgG ao seu redor desencadeia a degranulação que é a liberação de substâncias químicas as quais destroem o antígeno ligado ao anticorpo então vamos lá na opcionização você tem o imunocomplexo anticorpo ligado ao antígeno mas esse imunocomplexo tem uma maior afinidade pelos receptores que estão nos fagócitos então a opcionização permite a fagocitose a citotoxicidade ADCC permite ela tem uma maior afinidade pelos receptores que estão nas células que tem grânulos então ela permite a degranulação é interessante você observar duas coisinhas nessa citotoxicidade ADCC primeiro é IgG que eu estou falando aqui essa IgG ela deve estar disposta sobre as células dos antígenos dos antígenos não havendo ligação com moléculas circulantes de imunoglobulina G a IgG tem que estar ligada no antígeno e segundo eu falei em fósito natural killer aqui mas alguém vai me perguntar mas Paulo natural killer não é a resposta imune inata então perceba como a imunidade inata e adquirida se sobrepõe com o auxílio dos anticorpos produzidos pelo sistema moral pode se estimular os linfócitos natural killer e as células de defesa inata a destruírem células-alvo então eu sempre digo para vocês que quem divide a imunidade realmente é o ser humano o corpo ele não está nem aí para a nossa divisão a gente divide didaticamente para que a gente aprenda mas vocês percebam que em vários momentos elas se sobressaem uma célula que é um natural killer que é uma célula primordialmente da resposta inata pode sim participar da resposta imuna humoral através aqui da ADCC como nós já vimos uma outra forma de citotoxicidade é a citotoxicidade em eumintos mediada por anticorpos da classe IGE os vermes os eumintos são muito grandes para serem internalizados por fagócitos ou seja fagocitados além de tudo seus tegumentos são relativamente resistentes aos produtos microbicidas de neutrófilos e macrófagos eles podem no entanto ser mortos ou danificados por uma proteína cationica tóxica conhecida como proteína básica principal presente nos grândulos dos eusinófilos então veja você pode ter uma imunoglobulina E ligada ao eusinófilo note que isso não é um imunocomplexo o imunocomplexo é quando você tem um anticorpo ligado no antígeno e você pode ter então essa imunoglobulina ligada na tua célula efetora no eusinófilo e quando o antígeno entra em contato com a porção fáb desse anticorpo esse anticorpo então ativa a degranulação dos eusinófilos uma outra alternativa é formal o imunocomplexo mesmo imunoglobulinas podem revertir o verme IgE mas também IgA e IgG e posteriormente agora se informando o imunocomplexo você ter a ativação ou seja receptores DFC e eusinófilos fazem com que quando estimulados esse eusinófilo degranule aí isso se dá o nome de citotoxicidade em um mitos mediado por anticorpos da classe IgE uma outra um outro mecanismo de ação dos anticorpos é a ativação do sistema complemento pela via clássica quer dizer o IgG e o IgM ativam o sistema complemento e ativando o sistema complemento o sistema complemento vai exercer suas funções a opcionização veja a opcionização não ocorre só por anticorpos o sistema complemento também é um opcionizante proteínas a fase aguda também exerce opcionização independente de anticorpos anticorpos é só mais um dos fatores que opcionizam então o sistema complemento ele pode fazer a opcionização pode fazer a fagocitose ele pode recrutar leucócitos levar a destruição de micro-organismos por leucócitos ele pode ativar o MEC que são verdadeiros poros que ocorrem nos antígenos fazendo com que entre soluto água e entre várias proteínas e vai alterar a pressão osmótica levando a lise do micro-organismo uma outra um outro mecanismo de ação dos anticorpos é sem dúvida alguma a ativação dos linfócitos B quer dizer o papel final da ligação antígeno-anticorpo é ativar os linfócitos B a expansão clonal formando plasmócitos nós já vimos isso então a superfície de cada linfócito B é coberta por cerca de 100 mil moléculas de anticorpos cujas terminações EFC estão inseridas na membrana do linfócito essa disposição deixa as regiões FAB dos anticorpos de membrana ligados dos anticorpos que estão ligados à membrana deixa a porção FAB disponível para se ligarem aos antígenos extracelulares livres então vamos lá a nossa molécula de anticorpo é um monômero comumente bivalente geralmente um monômero bivalente você tem um sítio de ligação para topo que se liga no epito para o determinante antigênico você tem as cadeias pesadas e leve a fração FC se liga na célula efetora a fração FAB se liga no antígeno lembrar que a porção variável é que dá a infinidade de especificidade dos anticorpos as classes dos anticorpos nós temos o GAMIT o G que é a mais comum atravessa a barreira placentária resposta imune secundária o A em mucosas e no leite o M é um pentâmero resposta imune primária e alergia parasitose e o D é um monômero que faz parte do do nosso imunoglobulina de membrana receptor de membrana do linfócito B de bola sorologia lembrar do IGA do IGM resposta aguda IGM resposta aguda IgG resposta crônica reação cruzada um sítio de ligação do anticorpo lemais de um epítopo mecanismos de ação do anticorpo aglutinação neutralização opcionização as citotoxicidades ativa complemento ativa o linfócito B de bola pessoal um grande abraço para vocês o que é o o o o Legenda Adriana Zanotto